Música Salve, salve o rio de janeiro, deixa, deixa, e deixa o céu danciar, no calor do meu salveiro. Senta, Deus a raiz desse chão, e canta a minha emoção. Salve, salve o rio de janeiro, canta meu salveiro, um rio de amor, vai de jaguar. Você recebeu nossa poesia, a beleza de a tia, de dentro do sistema, o seu jantar. Paraíso, paraíso de riquezas naturais, coração do meu pai, Senta, Deus a raiz desse chão, e canta a minha emoção. Chega a família real, dando chaves desse ar, o povo agita, a praça na ura, Onde a gente nos ama, se fecha o ar. Eu sou o rei, da banhia, da ióquia, do galá, patrimônio do meu, E me valer, de alegria, de moda do meu, Eu sou o rei, da banhia, da ióquia, do galá, patrimônio do meu, E me valer, de alegria, de moda do meu, Eu sou o rei, da banhia, da ióquia, do galá, patrimônio do meu, E me ouvir, da banhia, da ióquia, da ióquia, do galá, patrimônio do meu, E me valer, de alegria, da ióquia, da banhia, da ióquia, do galá, patrimônio do meu, E deixa o som rosear do calor do meu salveiro Eu tô raiz desse chão e canto a minha emoção Sobre o rio de madeira, deixa, deixa E deixa o som rosear do calor do meu salveiro Eu tô raiz desse chão e canto a minha emoção Sobre o rio de madeira, deixa, deixa Ai 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 ai